O picazinho vai mandar No pique da comunidade, da comunidade Sou da comunidade, ela é da zona sul Eu tenho cabelo crespo e ela tem um olho azul Menina que parou meu mundo Ela é um absurdo, a mina mora em condomínio fechado E eu moro no morro largado Mas mesmo assim ela ficou do meu lado Não me abandonou e eu fiquei apegado Ela é minha cinderela Ela é minha cinderela Eu sou vagabundo encantado Príncipe da favela, eu sou vagabundo encantado Príncipe da favela, eu sou vagabundo encantado Tiago FB, vagabundo dos bons Tem que respeitar Eu sou vagabundo encantado